Hello everybody, como é que vocês estão? Eu sou a França Feliz, sejam muito bem-vindas ao meu canal. No vídeo de hoje, então, eu vou falar sobre uma coisa que eu amo e que eu sei que vocês gostam bastante também, que são tendências de moda. Agora eu tenho trazido mais esse conteúdo pra vocês, né? Gravei um vídeo de tendências sobre a Muscle T, que é uma peça que tá super em alta, vou deixar aqui nos cards pra vocês assistirem e no box de informações. No vídeo de hoje, eu vou falar pra vocês sobre a bolsa baguete, que é um amorzinho que eu tenho. Eu já falei muito sobre ela lá nos meus stories. Quem não me acompanha lá no Instagram, já me segue lá, porque eu posto vários conteúdos de moda. Tenho um quadro de uma peça 3 looks, segunda e sexta. Eu posto 3 looks com a peça escolhida por vocês lá, então me segue lá. E hoje eu vou falar sobre a bolsa baguete, que é uma tendência que tá super, super, super em alta. Vai continuar, acho que um bom tempo por aí. Antes de começar o vídeo, não esquece de se inscrever no canal pra quem ainda não é inscrito. Ativar o sininho pra receber as notificações sempre que eu postar vídeos novos. Curtir o vídeo, se você gostou do tema, compartilhar com as amigas pro canal crescer cada vez mais e mais. E não esquece de me seguir lá no Instagram, estou sempre compartilhando conteúdos e looks incríveis com vocês por lá. Tá bom? Então, bora pro vídeo. Então, a tendência da bolsa baguete é uma tendência que veio lá dos anos 90, 2000. Uma tendência super, super forte naquela época e agora voltou desde o ano passado, né? 2019 voltou também essa tendência pra gente. A primeira marca que lançou a bolsa baguete foi a Fendi, em 1997. Ela era uma bolsa super desejada, uma bolsa que tava super em alta mesmo. E ela ficou mais desejável ainda com a Carrie Bradshaw do Sex and the City, porque ela usou na série. Então, aí ela se tornou um objeto de desejo de muitos, né? E no ano passado, 2019, a Fendi relançou esse modelo, então por isso que tá super em alta agora. A bolsa baguete, o nome se deu devido a ela ser uma bolsa de alça curta e ser carregada em baixo do braço, né? Então, como eu falei, a primeira marca que lançou essa bolsa foi a Fendi, em 1997. E outras marcas depois lançaram as suas bolsas baguetes também. A Dior tem vários modelos de bolsa baguete. A Saddle Bag da Dior, que também foi uma bolsa que voltou no ano passado, no ano retrasado, não lembro. Ela também pode ser considerada uma bolsa baguete, porque ela também pode ser carregada embaixo do braço, né? A Louis Vuitton tem o modelo que é o, se eu não me engano, é mini pochete, é algo assim, eu vou deixar a foto aqui pra vocês. Também tem o seu modelo baguete. A Prada também, ano passado, lançou a New Baguete, vou deixar a foto aqui pra vocês. E também agora, a que tá mais em alta, é a de nylon da Prada. Também vou deixar a foto aqui, que vocês já devem ter visto várias vezes por aí, que tem rosa, verde, azul, várias cores e vários estilos. Porque tem ela mais lisa, tem ela com a tela acesa, então é maravilhosa. Todas as marcas têm os modelos que são super desejo, né? E muitos, né? Nós, meros mortais, só desejamos mesmo, porque fica difícil daí, né? Ela é uma peça que fica super estilosa nos looks, né? Eu vou deixar alguns looks meus aí, com a bolsa baguete pra vocês verem como ela é uma peça versátil. É uma peça que dá um up nos looks, ela dá um ar mais estiloso. Só ela, assim, um look mais básico, ela dá um ar, assim, mais estiloso pro look. E tem de vários valores e vários estilos aí na internet, né? Se vocês querem investir em uma bolsa de mais qualidade, a Colt tem bolsas incríveis, tem vários e vários modelos de bolsa baguete da Colt. A Schultz também lançou alguns modelos. Marejo, acho que eu tenho alguns modelos também. Mas se vocês querem investir em uma peça mais barata, também tem vários modelos lindos. Eu vou deixar aqui no bote de informações os modelos que eu encontrar na internet pra vocês. Tem muita gente que pode ter medo, né? De usar a bolsa baguete, mas ela é uma bolsa normal, gente. Você pode combinar ela com vários estilos de look. Não precisa ter medo. Mas quem quer investir, mas não sabe se vai usar com tanta frequência, a maioria delas vem com alça. Eu vou mostrar aqui alguns modelos que eu tenho pra vocês, pra vocês verem como elas são versáteis. Vou começar pela minha mais antiga, que é essa aqui, que é uma Spirid do modelo Cidal Bag da Dior, né? Ela tem essa alça curta aqui que eu posso usar assim. Essa aqui ela é um pouco mais curta do que as outras que eu tenho, né? Então tem a alça um pouquinho maior que daí fica mais confortável de usar, mas eu posso usar assim também. E ela também tem uma alça, por dia que eu não quero usar ela assim. Abaixo do braço ela também tem uma alça que dá pra colocar e usar ela, tira a cola, né? O crossbody. Essa aqui é da Odishik, não sei se tem ainda, mas eu vou deixar o nome da marca aí, o Instagram, se quiser procurar. A outra que eu tenho é essa aqui da Michael Kors, ela é pra ser mais usada assim, né? Com a alça mais comprida, mas ela também pode virar uma bolsa baguete, né? Essa aqui ela é mais confortável, ela fica um pouco mais solta, ó. E fica linda, linda, linda no look. Essa aqui ela é o modelo mais elegante, assim. Ela dá um ar mais elegante pro look. Eu queria uma bolsa baguete mais confortável. A que eu encontrei foi essa aqui da Zara. Maravilhosa. Eu já tava usando ela desde o ano passado, acho que do início do ano passado, meio do ano passado, não sei. Mas faz tempo que eu tenho essa aqui. E ela também tem alça. Essa aqui ela é mais confortável, ó. Ela fica com o braço com a alça aqui mais solta, então ela é mais confortável de usar. E ela também tem alça mais longa pra quem quiser usar. E essa aqui eu nunca usei com alça longa, eu sempre uso ela assim. Acho bem confortável, até tipo pra quando tu tá na rua, abrir aqui a bolsa, pegar o que tu quer pegar, sabe? Ela é bem, bem, bem boa, assim. Maravilhosa. E a pretinha básica, né? Essa aqui ela é bem parecidinha com a da Prada. Pelo modelo dela aqui, que a Prada, ela tem um... A New Baguette, ela tem um modelo meio geométrico, digamos assim. Não sei, ela não é reta, sabe? Ela é bem diferente. E ela pode ser considerada também uma espécie da Fendi, né? Porque a Fendi, ela tem essa fivelo assim. Essa aqui da Zara também. Então acho que é uma bela inspiração da bolsa da Fendi, que fez muito sucesso nos anos 2000. E voltou agora à moda, né? Outra bolsa que eu tenho, que ela não é baguete, mas ela pode ser baguete, é essa da Arezzo. Ela é com alça, tá? E aí ela tem... Tem duas bolsas aqui, ó. Acho que eu já mostrei ela pra vocês. Ela tem duas bolsas, né? Eu posso usar tanto ela assim, como eu posso tirar ela aqui e usar só essa aqui da frente como baguete. E eu posso usar ela assim como baguete. Essa aqui ela é bem parecidinha com aquela da Mini Pochette, que eu falei pra vocês. Acho que é Mini Pochette. Da Louis Vuitton, não lembro direito o nome, mas eu vou deixar aqui. Mas ela é bem parecidinha porque ela tem o mesmo formato, tamanho, tudo. Ó, e também pode ser usada como uma bolsa baguete. É linda, maravilhosa. A gente pode usar a bolsa baguete assim ou a bolsa baguete na mão, né? Vai de cada um. Aí essa aqui também, se eu quiser, eu posso botar a alça maiorzinha nela. E por último, mas não menos importante, é a minha última bolsa baguete que eu investi, né? É uma bolsa baguete de mais qualidade, é uma bolsa baguete impecável. Tipo, vocês não têm noção. Essa da Coach, maravilhosa, que eu investi não, né? Que eu vim de aniversário da minha mãe. Quem viu meu vídeo de aniversário, vou deixar o link aqui, os cards e no box de informações pra vocês. Ela é maravilhosa, assim, maravilhosa. Não tem nem o que falar. Ela tem o monograma da marca, né? Eu amo peças, assim, monograma. Vocês podem ver, né? Essa minha da Michael Kors também tem uma da Michael Kors. E ela tem essa alça aqui. Acho que é couro, couro, né? É impecável, assim, a peça. Que linda que fica. Ela também tem uma alcinha mais curta. Ela não é tão longa quanto essa aqui das áreas. Mas ela é super confortável. Fica linda, maravilhosa. Ela também tem essa alça aqui, que é a maiorzinha. Se eu quiser usar, né? Quando eu não quiser usar ela só de baixo praça, posso botar a alça. E usar ela cross-boarding. Olha que linda. Maravilhosa, perfeita. Nossa Senhora. Ela é muito... Ela tem uns detalhes muito lindos aqui. O acabamento da bolsa é incrível. É uma peça que vai durar toda a minha vida, né? É uma marca mais em conta, né? Considerando o Dior, claro, todas as outras marcas. Mas é uma marca mais carinha também. Maravilhosa. E essas são as minhas bolsas baguetes. E essas são as minhas bolsas baguetes. Se vocês quiserem um vídeo de como usar a bolsa baguete, deixe aqui nos comentários que eu trago pra vocês esse vídeo. E também tive uma outra ideia, comentem aqui pra mim, se vocês querem, o vídeo com as bolsas mais famosas do momento, né? Tem várias bolsas da Bottega, que também estão super em alto. Tem bolsas da Louis Vuitton. E marcas brasileiras e marcas... Fizeram suas inspirações, né? E eu investi em algumas. Então eu tenho aqui pra mostrar pra vocês. Se vocês quiserem esse vídeo, comenta aqui embaixo, que eu vi que o vídeo mostrando a minha coleção deu bastante acesso. Então, se vocês quiserem mais vídeos sobre bolsas aqui, comenta aqui embaixo que eu trago esse vídeo pra vocês. Se vocês têm alguma sugestão de vídeo queiram ver aqui no canal também, comenta aqui embaixo, tá bom? E todas as bolsas baguetes que eu encontrar, sejam elas mais caras, mais baratinhas, eu vou deixar aqui embaixo de informações pra quem quiser investir na sua bolsa baguete. Claro que tendência de moda, a gente não precisa investir se a gente não gostar, se a gente não se sentir confortável, se a gente não se sentir bem, tá bom? Eu invisto porque, tipo, eu gosto. Mas quando é uma tendência que eu não gosto, eu não faço questão. Não, não é só porque é na moda que a gente tem que usar. A gente tem que usar o que a gente se sente bem, tá bom? Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esquece de dar um joinha aí pra ajudar na divulgação, se inscrever no canal pra quem ainda não é inscrito. Compartilhar o vídeo com os amigos e com as amigas pro canal crescer cada vez mais e mais. E não esquece de me seguir lá no Instagram. Estou sempre compartilhando conteúdos e looks incríveis com vocês por lá, tá bom? Beijinhos no coração e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!